Olá pessoal, vamos aqui aprender a fazer o bloco de notas, ou melhor, bloco de assinaturas. Eu estou com um documento aqui, esse último, desse processo, para colocar a assinatura dos professores de uma banca. Então eu vou aqui nesse bloquinho aqui, ó, incluir bloco de assinaturas. Então eu vou criar um novo bloco. Então eu vou colocar aqui, ó, TCC, ficha, aprovação. Ficha, aprovação. As unidades que eu vou disponibilizar. Uma unidade que é de um dos docentes é a Prodin. Então você tem que saber quais são as unidades, antecipadamente, que você vai disponibilizar. Prodin, rei. A segunda é Coés. Coés, camasari. Pronto. Salvei, como vocês viram. Eu quero só esse último aqui. Incluir. Só que ainda não finalizou. Eu preciso ir para bloco de assinaturas. Esse primeiro aqui é o bloco de assinaturas, ó. Esse número de cima. 10, 20, 90. Eu olho que está aberto. Foi minha unidade geradora. Os dois setores que eu quero mandar. A descrição. E vou agora aqui, hein? Disponibilizar o bloco. Olha aqui. Pronto. Está amarelinho. Quer dizer que está disponibilizado. Aí eu posso voltar aqui para a minha unidade de trabalho. E a pessoa lá no seu setor vai aqui nesse canto esquerdo. Bloco de assinaturas. E vai localizar o processo para assinar. Ok? Se ela não sabe, é só você orientar. Vai no canto esquerdo que você encontra aí. No canto esquerdo com a barra com várias funções. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. E aí